É isso aí galera, você que acompanha meu trabalho em emersonbrasamusic.com.br Queria agradecer a todos vocês aí, beleza? Que acompanham meu trabalho pelas redes sociais, meu site emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp 11 9472 82488 Vamos para a primeira aula iniciante de cavaquinho, gratuita pra você aí que tá aprendendo cavaquinho Se você comprou um cavaquinho, não sabe nada, tá zerado Vamos aprender agora, cavaquinho é o banjo, esse aqui é um banjurinho Vou fazer aula no banjurinho, que é a mesma coisa do cavaquinho ou banjo, beleza rapaziada? Primeira coisa que você deve saber, de início, quando eu passo nas minhas aulas pagas, nos meus cursos, vídeo aulas São o que? São as cordas, a primeira corda que eu passo é o que? Corda 40, que é mais grave, 30, 20 e 10, beleza? 40, 30, 20, 10, ela solta Então você apertou aqui a primeira casa? Tá vendo? Primeira casinha aqui, 11, 12 13, 13, 14 Beleza? Subiu, corda 20 Vai bater aqui a 20 21, 22, 23, 24 30, 31, 32, 33, 34 40, 41, 42, 43 e 44 Então de imediato, o primeiro exercício que a gente vai estar fazendo Você que não sabe nada, pegou o instrumento Vai bater aqui, independente de estar afinado ou não Você não vai saber afinar o instrumento aí Então você vai treinar esse exercício aqui 10, 11, 12, 13, 14 20, 21, 22, 23, 24 30, 31, 32, 33, 34 40, 41, 42, 43 e 44 Beleza? Vai treinar esse exercício até ficar legal O ideal é você bater com a palheta vai e volta Beleza? Vai treinando Para você pegar agilidade E também Esse exercício serve para você o quê? Ter a sensibilidade no dedo A hora que você for fazer o acorde Você vai saber a sensibilidade Que você vai ter que apertar no dedo aqui Para você estar aprendendo Entendeu? O tanto que você vai ter que Que apertar Por exemplo, aqui o som está saindo totalmente Está saindo normalmente o som Se você está aprendendo Sai o som meio preso aqui É porque você não está apertando Então você vai ter que Apertar mais a casa Aqui não está apertando Vai ter que apertar mais A mesma coisa aqui Não está apertando Então você vai ter que apertar mais o dedo Então esse exercício serve para você soltar Soltar mais os dedos aqui Ter a sensibilidade O quanto que você Vai ter que apertar aqui Você pode fazer o outro exercício agora Esse aí foi o primeiro exercício 10, 11, 12, 13, 14 Segundo exercício Voltando, voltando Pega o dedo 4 aqui da 4ª casa Só isso aqui Palheta vai e volta Lembrando Segunda corda Corda 20 24, 23, 22, 21 34, 33, 32, 31 44, 43, 42, 41 Esse aqui é o segundo exercício Mais uma vez Beleza? Primeiro exercício Solto Segundo exercício Agora você vai fazer o que? No terceiro exercício De solo Você vai juntar tudo Você vai fazer de solto Bateu 1, 2, 3, 4 Dedo 4 aqui A hora que chega aqui Você já vai ter que bater voltando já Entendeu? Duas vezes em cada corda Na terceira Outra corda Beleza? Então focamos no primeiro exercício Segundo e terceiro exercício Para a gente estar fechando Essa primeira aula Essa primeira vídeo aula Gratuita de cavaquinho iniciante Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Quem quiser comprar os cursos Tem o meu site lá Emerson Braza Os vídeos demos Emerson Braza .com.br Tenho 23 cursos No total Todos em vídeo E pdf Beleza? Instrumentos musicais Emerson Braza Music .com.br Meu whatsapp 11 947282488 Você que já toca Eu já tenho os cursos avançados Lá pra você também Beleza? Valeu, valeu Rapaziada .com.br 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 .com.br